E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e vocês estão no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre este material aqui, o Sombra d'água, certo? A lenda do Ig Pupiara, que é um material que foi lançado aqui no Brasil pela Kalima Comics. É um material, é um HQ nacional, escrita e produzida com uma equipe, uma equipe bem legal, que é o Lancelotti Martins, na revisão, consultoria, Charles Hoffman, que fez o roteiro, diagramação, letramento, revisão de arte, capa, Marcos Santiago, que fez os layouts, arte e arte final, Jackson Gebien, que fez arte final de algumas páginas, Alan Emanuel, que fez as cores e Big Jeff, que fez as cores da capa. Sombra d'água é um HQ, estamos falando em HQ nacional, que fala sobre uma pesquisadora que saiu lá do sudeste do país, para estudar a lenda do Ig Pupiara, uma lenda que existe no folclore nacional. Foi pesquisar essa lenda no norte do país, ouviu falar de um avistamento dessa criatura e foi lá atrás de ver qual é. Só que aí se meteu em altas confusões, altas aventuras, e encontrou monstros, como aqui na própria capa já mostra, certo? Então assim, é um HQ baseado no folclore nacional, com elementos de cultura nacional, que é bem interessante, principalmente para quem gosta desses elementos trazidos mais para a nossa realidade, coisas mais factuais, né? Então assim, é uma HQ muito boa, história legal, bem escrita, bem desenhada e tudo mais. Só que tem, no meu ponto de vista, alguns pontos que não me agradam muito. Por exemplo, isso aí não é nem demérito, nem nada demais. Mas assim, por exemplo, eu acho que a história poderia ser melhor bem contada com mais páginas. A Sombra da Água tem 48 páginas de HQ, história mesmo. Contudo, eu acho que daria para ir para umas 60, 70, até 80 páginas para contar a história com mais calma, mais tranquilidade, certo? Mas isso não interfere grandes coisas na HQ, no formato, no que ela é e tudo. A história não fica mais corrida e tal. Tá ok, é só uma impressão minha. Outra coisa que aí é uma particular, não é nada... Eu acho que eu não tenho nem condições de avaliar isso, né? Na parte técnica e tal, artística, até porque eu não sou dessa área. Então, até desconsidera um pouquinho. Mas para mim, me incomodou um pouquinho foi o desenho, né? E a proporção das faces dos personagens, de alguns personagens. Isso me incomodou um pouquinho. Pode ser que tenha a ver com a questão da arte em si, do estilo, enfim. Então, eu nem entro muito nesse método. Só não me agradou muito. Fora isso, é uma história muito legal. Uma história muito boa. Você lê rapidamente. Dez minutinhos eu li ela. Sentei esperando a minha esposa chegar em casa e fiquei lendo até a hora que ela chegou. Rapidinho. Então, dá para você ler numa boa. Num ônibus, num metrô, esperando no metrô, esperando em táxi, Uber. Ou então, na espera na fila, no banco, no consultório do dentista, enfim. Dá para você ler rapidamente. É um entretenimento bem legal. Como nós somos um canal de RPG, nós trazemos sempre para o nosso nicho, né? Então, o Sombra d'Água é uma boa inspiração para quem quer fazer uma campanha ou fazer personagens utilizando o Mutantes Malfeitores, né? É uma campanha de super-heróis, né? Inclusive, o Mutantes Malfeitores, este livro aqui, que nós temos resenha aqui no canal. Tem um card aqui em cima, tem um videozinho da nossa resenha. A gente já falou a respeito dele. É um bom RPG para super-heróis. E, quando ele saiu, teve lançamento agora recentemente, um suplemento. Então, talvez a gente fale a respeito dele. E, enfim, você pode utilizar esses elementos do Sombra d'Água para ambientações, para inspirações de NPCs, personagens, personagens de jogador, ambientação, história, enfim. Você pode usar isso tudo para se inspirar quando você for mexer uma campanha de super-heróis usando o Mutantes Malfeitores, certo? Então, assim, é um elemento bom de inspiração e tudo que você pode trazer para o seu RPG também, certo? Então, é uma indicação boa para esse sentido também. Agora, assim, onde é que eu compro esse material? Não tem um link de compra direto. Pelo menos, não achei até agora. Você pode adquirir através dos financiamentos coletivos que a Kalima tem andamento. Inclusive, o Sombra d'Água foi financiado, saiu para o financiamento coletivo no ano passado, em 2021. E você pode adquiri-lo através dos financiamentos que estão correntes. Assim como outros, há outras HQs da editora que a gente já resenhou aqui também no canal, né? O Robin Hood e o Espartano, né? Também resenhamos aqui no canal. Então, você pode adquirir o Sombra d'Água e essas outras HQs através dos financiamentos coletivos correntes da editora que estão no Catarse, certo? O que está agora, né? O que você pode pegar pela contribuição de R$65, você pega o HQ Lenhador e Sombra d'Água. Você tem esse apoio de R$65, você pode pegar as duas HQs. E outros apoios também que você pega as outras HQs. Você entra lá nesse financiamento da HQ Lenhador, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo. E você pode pegar tanto a HQ que está sendo financiada, quanto as outras que a gente já falou aqui e a Sombra d'Água que a gente está falando agora. Você também pode pegar o outro financiamento da editora que está corrente agora, que é uma HQ mensal, né? Que então o financiamento é recorrente, que é a Betamax, né? Que é uma HQ de super-aóis também. Então essa aí a gente vai falar depois. Mas você pode pegar por esse meio, né? O Betamax não tem apoio específico para essas outras, mas é interessante você dar uma olhadinha também nela, que é uma HQ que me parece ser muito interessante. Então vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você adquirir as HQs da Kalima, certo? Se esse vídeo foi bom para você, foi interessante, foi legal, não esquece de dar aquele joinha. Se você não é assinante do canal, nós temos vídeos todos os sábados, às vezes nas quartas-feiras. E temos lives nos sábados e vamos ter lives nas quartas-feiras à noite também. Nos sábados nós jogamos, eu estou jogando, Neville Internites, um jogo de computador baseado em D&D 3ª edição. Passando muita vergonha jogando lá. Então sábado à noite cola aqui no canal que vai ter Neville Internites. E hoje, nessa quarta-feira que está saindo esse vídeo, o Sanod vai começar uma série de lives jogando Albion Online, beleza? Então assim, não esquece de assinar o canal para acompanhar, sempre que tiver essas coisas, essas novidades. Também nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui ao lado, beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho